Essa freira ultrapassou todos os limites quando se interessou por um aluno do colégio católico. Além disso, ela acabou o provocando até conseguir finalmente ficar com o jovem. E olha que foi mais de uma vez. Achou isso pesado? Calma que vai ficar muito pior. Neste outro filme aqui, a situação é mais estranha ainda. Uma professora acaba se envolvendo com um de seus alunos, que aliás é um pré-adolescente. É, ela estava provocando e dando uns pega no novinho. Não demorou muito para a escola descobrir o que estava acontecendo. Além disso, a professora, que era bem mais velha, acabou engravidando do moleque. Vê se pode, cara. Hoje eu vou mostrar alguns dos filmes mais polêmicos que passaram nos cinemas. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado. Desce aí, clica no gostei que fortalece e vamos começar. Este é meu garoto. Pense em um filme polêmico. Isso pelo fato de tratar um assunto bem sério com aquele velho humor. É, aquele humor bem apelativo. Quando ainda era um adolescente, Donnie, que ainda estava estudando no colégio, vê sua vida mudando completamente quando uma professora nova entra na escola. O garoto diz para seus amigos que se interessa por mulheres mais velhas, como a nova professora, por exemplo. Donnie, mesmo sendo muito jovem, decide convidá-la para sair, mas ela recusa dizendo que é sua professora. Ele continua insistindo, dizendo que será apenas uns beijinhos e um carinho. O moleque é um verdadeiro cara de pau. Após essa doideira, a professora, claro, aplica uma punição no garoto, o mandando para a detenção. Mas tudo era uma estratégia para ela ficar sozinha com ele. Na detenção, é ela quem começa a provocar o estudante. Eles começam a ter um caso. E em um belo dia, são flagrados na hora H, no auditório da escola. Todos ficaram chocados com a situação. O negócio é que a tal professora acabou ficando grávida do moleque, mano. E ele era apenas um garoto. O filme gerou muita revolta e polêmica em cima deste acontecimento, tratando o assunto extremamente sério com um ato admirável e aplaudível. Bad Sister, ou Irmã do Pecado. Só o nome já mostra que é uma película bem estranha. O filme conta a história de Jason, um jovem que publica suas músicas na internet e já tem 10 mil fãs que o acompanham. O rapaz estuda em um internato católico, administrado por freiras. Então deduzimos que as coisas devem ser mais religiosas. Mas de religioso, esse filme não tem nada. Em seu último ano no colégio interno, uma nova freira é apresentada aos alunos. A misteriosa Irmã Sofia, uma nova professora. Olhando assim, não há nada de mais, apenas uma freira. Porém, a situação vai ficando bem intrigante. Em um belo dia, enquanto tocava o seu violão e cantava, Jason acabou chamando a atenção da freira. Ela se aproximou, assentou do lado do garoto e começou a distribuir elogios ao rapaz. A freira Sapequinha estava dando mole para o violeiro. No início de cada aula, as freiras realizavam uma reza no colégio. Mas adivinhe, a tal freira novata não sabia fazer a reza. O que já é estranho, né? Uma freira que não sabe rezar. No fim da aula, a freira acaba encontrando novamente o rapaz e diz para ele passar em seu dormitório para ela falar com ele. Mas quando ele vai até lá, a tal freira havia deixado a porta aberta de propósito para que o garoto pudesse observá-la. E ela estava... É... Ela estava... Isso aí que vocês estão vendo. Se você acha isso pesado, calma que vai piorar. No final de semana, os alunos do colégio retornam para casa. E adivinhe, a freira maluca da cabeça descobriu o endereço de Jason e foi até a casa dele para observar o rapaz. Coisa de gente maluca psicopata. Ela estava obcecada no garoto. Resumindo ainda mais, a freira começa a provocar o aluno de todas as maneiras imagináveis. Foi tanta provocação que o garoto não resistiu. Eles acabaram se pegando e por várias vezes no filme, a giripoca piou. Inclusive em locais indevidos, como o confessionário da igreja, por exemplo. Claro que o filme gerou muita, mas muita polêmica. Afinal, eles misturaram religião com um tema completamente apelativo. Para quem ficou curioso, o filme se chama Bad Sister. My Teacher, My Crush. Mais um filme sobre professora. Basicamente, ele conta a história de uma professora que acaba se envolvendo com um de seus alunos. Durante suas aulas, a professora nota que o tal aluno fica encarando de uma maneira diferente. Um olhar 43 tentando paquerar a mulher. Ela tenta não dar atenção. A tal professora, que é casada e tem uma filha, parece muito feliz em seu relacionamento. Mas no decorrer dos dias, com a paquera de um garoto jovem, ela passa a sentir algo diferente pelo tal aluno. Bom, não demorou muito para que o tal aluno conquistasse a professora. E a tensão sobre eles só ia aumentando. Resumindo ainda mais, o aluno consegue fazer com que a professora ficasse completamente apaixonada por ele, com jogos psicológicos e atitudes planejadas. Inclusive, o marido da mulher já não conseguia deixá-la feliz como o jovem fazia. Aí você pergunta, tá, mas onde tá a polêmica do filme? Bom, um aluno menor, ficando com sua professora casada, acho que eu nem preciso dizer mais nada. Holocausto Canibal. Um filme cujo a intenção seria mostrar o perigo que é encontrar índios na floresta amazônica. Para vocês terem uma ideia, esse filme é proibido em mais de 50 países, mano. A película, cujo a gravação mais parecia um documentário e até mesmo uma reportagem real da floresta amazônica, assustou quem estava assistindo. Na história, quatro jovens visitam a floresta amazônica para fazer uma reportagem sobre as tribos indígenas. Mas as coisas não saem como planejado. Dois meses após adentrarem a selva, um antropólogo decide viajar para resgatá-los, pois acreditam que eles estão perdidos na selva. Mas ao encontrar as filmagens dos quatro jovens, eles descobrem que, na verdade, os índios haviam comido os quatro corajosos. As cenas são tão realistas que a maioria do público acreditou que aquilo era real e que se fossem visitar a selva amazônica, seriam devorados pelos índios. Ainda no filme, existem cenas reais de maltrato aos animais, o que enfureceu os defensores dos direitos animais. Após o filme, muitas pessoas malucas levantaram questões pesadas, como por exemplo o de que os índios deveriam morrer. Tudo por conta de um filme que muitos acreditaram ser real, mas que, na verdade, não passou de um ato cinematográfico. Mas e aí, galera? Qual filme, em sua opinião, foi o mais polêmico de todos? Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de curiosidade, deixem aí nos comentários, porque eu posso trazer a parte 2. Existem filmes ainda mais polêmicos espalhados pela indústria, cara. Só coisa pesada e sinistra. Escreve aí nos comentários se vocês quiserem, que eu posso fazer um novo vídeo, demorou? Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, aquele beijão do tio Nathan aqui, e valeu! E valeu!